E aí galera tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vi fazer o remake do Midura Izuku do Boku Mohiro Academia Fiz um remake porque o desenho antigo eu não curti muito porque a pintura estava muito estranha Não curti, aí eu decidi refazer e creio que agora ficou bem mais parecido com o Midura Antes eu não parecia tanto mas é meu estilo mas dessa vez eu consegui aproximar muito do Midura Eu curti, espero que vocês gostem também, dicas no comentário e é isso E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti